Música Passado o período mais turbulento da política em Brasília que tem respingado por todo o país, o governo provisório de Michel Temer nomeou Blairo Maggi como o novo ministro da agricultura. O novo ministro é formado em agronomia e decidiu seguir os passos do pai, pequeno agricultor, investindo no cultivo de soja em áreas inexploradas até então, o que levou ele a Mato Grosso. Em alguns anos, o grupo Amagi, de sua propriedade, se tornou um dos principais exportadores de soja do país. Amagi também já foi considerado o maior produtor individual de soja do mundo. Há cerca de 15 dias, participei de uma reunião com o novo ministro, representando a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papai, Abrapex, com sede aqui em Niares. E a primeira impressão que tive foi boa. Como ele é produtor e empresário rural, o ministro sabe aonde aperta o calo do setor. Sabe como que os entraves da máquina pública prejudicam o crescimento da agropecuária e, consequentemente, a geração de emprego e renda para o país. Amagi se colocou à disposição para mudar algumas questões, até culturais, dentro do próprio ministério e contribuir com a eficiência do setor. Agora é aguardar e observar se, de fato, teremos um ministério com a postura necessária para garantir os resultados econômicos e sociais do setor agro.